Vamos iniciar então nossa atividade do projeto de ensino de língua inglesa através das ferramentas de localização geoespacial. Dessa vez estamos utilizando o livro azul da coleção Interchange, o Interchange 2A, que no nosso curso o nível se chama Pre-Intermediate 1. Bom, aqui estão as instruções, vamos utilizar as duas páginas iniciais do unidade 2, a unidade Caught in the Rush, e a gente vai utilizar a atividade de vocabulário, que está ensinando o Compound Nouns, e vamos também utilizar o Grammar Focus, que trata de adverbios de quantidade. Bom, aqui tem as instruções, é bem parecido com alguma atividade que a gente já fez, a única diferença é que no final, depois que você postar as fotos, você tem que criar 8 sentenças a respeito dessas print screens que você tirou no passeio, você deve utilizar o vocabulário da unidade 8, da página 8, ou então outro Compound Nouns que você acaba achando no seu passeio, e a gramática da página 9, o Adverbs of Quantity. Vamos lá, só para lembrar, para vocês responderem, vocês têm que clicar aqui nesse link, assim como eu vou fazer para poder botar a minha resposta. Vou clicar de uma vez, mas enquanto abre eu vou ir para o Google para poder fazer a minha exploração. Vamos lá, vamos lá, Google Maps, então eu estava em Glamour, assim vou espanhar. Vou dar zoom aonde eu quero. Vou soltar o bonequinho, lembrando que você só pode soltar o bonequinho onde estiver azul, senão não tem foto. Bom, eu acho que aqui como tem algumas, é, aqui com certeza tem, como tem várias ruas laterais, deve ter semáforo, faixa de pedestre, etc. Bom, não tem nada, né, então vamos andar mais um pouquinho, é só clicar. Vamos lá, opa, já achei um aqui, tem um bus stop, mas não quero ele não. Ó, mais um que vocês podem usar, outro aqui. Esse aqui é uma faixa de pedestre, que chama pedestrian walk. Não estou andando para ver a placa. Ou seja, está horrível para eu tirar foto disso. Vamos ver se eu acho em outro lugar mais para cima. Caraca, né, quando a gente precisa não aparece. Aqui tem, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ah, eu não preciso da placa, é só eu colocar. Ah, mas eu queria mostrar a vocês o que tem escrito. Ó, um bus stop. Tem que ver a foto estava no, na primavera, o verão, agora já está no outono. Traffic light, outro compound. Tem várias, né, nas interseções. Traffic sign, são as placas. Bus stop. Aqui, que lindo, mas cadê? Ah, tem escrito, tem a plaquinha. Bom, está bem difícil conseguir a plaquinha. Você pode dar o zoom rodando a bolinha do mouse, ó. Bom, vou tirar a foto desse aqui mesmo. Não enchei a placa, mas eu escrevo na minha postagem. Vou clicar no ferramenta de captura. Recortar. É importante que vocês recortem sempre com os dados, né, para mostrar, dar os créditos ao Google Maps, que a imagem é deles. Vamos ver se eu consigo escrever todas as oito sentenças com essa imagem. Primeiramente, eu vou upar ela para o post image, para não gastar espaço do semi plus, já que a gente está no servidor gratuito. Estou no pre-intermediate, upload. Clico na imagem, espero ela carregar. Posso clicar no zoom para aumentar, né, o tamanho real dela. Ou, se você não quiser, não precisa. Só clicar com o botão direito. Copiar o endereço da imagem. Volte por fórum. Eu já cliquei no botão responder. Então, é só eu postar minha imagem aqui. Clico no botão imagem. Colo. Ctrl V. Não quero descrever. Está muito grande, vou botar 600, que é um tamanho razoável. Escalvar a imagem. Agora eu vou fazer minhas sentenças. Vou pegar o livro para me ajudar, porque eu não estou lembrando. Todo mundo, quando está estudando, deve utilizar o livro, o caderno, né. Vou fazer uma dedução, utilizando o verbo dare to be com modal must. there must be posso fazer, eu posso me expressar sobre as mesmas frases utilizando outros advérbios, mudando a perspectiva. Por exemplo, sobre os carros, posso colocar Ih, esse aqui está errado, porque pedestrians é contável, então é fewer. there could e vou falar sobre uma possibilidade hipótica, hipotética. there could be noise pollution because there are mini cars. noise pollution compound world não está no livro, mas como a gente aprendeu como criá-las, né, então a gente pode utilizar outras também, como eu disse na orientação. Bom, está ficando difícil para mim continuar a escrever aqui, então eu vou optar por voltar para o mapa e tirar a foto de outra coisa. Eu vou ver se eu vou para uma área downtown. Pronto, vou botar aqui. Cuidado para não soltar na bolinha azul ou na bolinha laranja. Só lembrando, na bolinha laranja você tem uma visualização dentro do local e na bolinha azul você vê fotos feitas pelos usuários. vamos ver o que eu quero compound now compound now será que a platinha que eu queria mostrar para vocês está aqui? opa essa aqui é uma forma mas só que não está então o que eu vou fazer vou tirar uma print screen daqui porque eu tenho um metro station um subway station tem uma traffic sign tem um crosswalk que está aqui enfim e o traffic light opa agora eu fecho minha atividade vamos lá clicar em ferramenta de captura que é mais prático tira até o finalzinho para você dar os créditos para o Google salvando a imagem botar Bethesda que é o nome do bairro da cidade vamos lá voltemos para o nosso fórum eu quero publicar postar a imagem então eu vou no post image clico na minha pasta que está bem organizadinha vou botar upload escolher a imagem e vou botar a foto de Bethesda clica na imagem espera carregar um pouquinho clica no botão direito copiar o endereço da imagem volta para o fórum faltam quatro sentenças para mim então vou postar uma imagem colar a imagem tamanho automático como está muito grande eu boto 600 descrição vou botar Bethesda Bethesda downtown eu acho vamos lá salvar eles chamam a estação de metrô em Washington na região de Washington DC de metro aqui é o nosso CD metro station entrance ah eu vou tirar esse too many porque eu não acho que sejam demais eu acho que só tem muitas with many plants eu acho que eu já escrevi many já vou botar a lot of que é o nosso coringa a lot of que pode servir tanto para countable ou não count words aquelas que são contáveis ou não contáveis então it is a beautiful place with a lot of plants we can also see the metro station entrance metro station I constantly read news on my smartphone about the metro system in Washington DC area tanda fechei public transportation and not good enough outro advérbio de quantidade caraca esse deu trabalho mas a foto é linda né bom eu acho que já tem oito sentenças aqui com certeza tinha um quatro lá em cima agora tem aqui um textinho então agora vou publicar vou copiar ensinar esse macete para vocês para vocês não ficarem nervosos abra um bloco de notas antes de postar qualquer coisa porque se a internet der uma ziquezira você não perde então copia o texto sem título que é o que eu abri agora vou dar enter porque o bloco de notas vai direto se você não dar enter pronto agora eu vou publicar esse vídeo vai me dar trabalho de editar porque eu fiquei aqui horas procurando enfim olha que legal que ficou minha postagem humm very good ok estou super ansioso para ver de vocês se vocês quiserem interagir com a minha postagem falar mais alguma coisa ou adicionar alguma compound ou whatever vocês podem clicar em responder aqui ou reply se tiver em inglês o seu cmi plus para responder sobre a minha postagem para completar a atividade você tem que postar aqui clicar aqui no responder ou no reply esse vídeo vai estar inserido aqui assim que eu terminar de fazer as edições e fazer o upload para o meu youtube channel ok daqui a pouco eu vejo vocês novamente no último vídeo dessa série do ELT GIS Project até mais